Pessoal, na segunda-feira, a privatização da Eletrobras passou pela Câmara, então acabou a parte legislativa dessa privatização. Vamos entender o que isso significa, o que é de bom, o que é de ruim, quais os próximos passos. Enfim, vamos dar uma falada sobre isso, porque isso é muito importante para nós libertários. Essas notícias foram sugeridas por Libertário Mor, Rocaje da 5ª série e João Rocha. Obrigado ao pessoal que sugeriu essas notícias e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a novela da privatização da Eletrobras já está rolando há bastante tempo. Na verdade, lá na época do Temer já havia essa iniciativa, mas daí o Temer foi torpediado com aquele negócio da JBS, não conseguiu avançar com isso. Bolsonaro retomou esse processo e também foi torpediado pelo STF, a gente já falou isso aqui. O grande problema dessa privatização tem nome e sobrenome, STF. Porque, no final das contas, foram eles que exigiram que, para privatizar empresas no Brasil, precisava passar pelo Congresso. Então, a Helena Landau, que é uma economista ligada ao PSDB, também é ligada ao Novo, tem as ligações políticas ali com a centro-esquerda, mas, no final das contas, ela está criticando aqui esse modelo de privatização, como muitos libertários criticam também. Eu já vi vários libertários criticando esse modelo de privatização, e se eu disser para você que eu acho que ele é ótimo, não, não é. Sem dúvida alguma, não é. Porém, o meu ponto nisso daqui é e sempre será este. É melhor qualquer privatização do que não privatizar. Qualquer coisa vale nessa hora. Tirar poder do Estado sempre está valendo. Eu sei que teve custos absurdos, incluiu um monte de jabutis nessa coisa, mas o grande culpado disso agora é o STF. Não tenha dúvida, qualquer privatização daqui para frente, não estou falando só de Bolsonaro, não, qualquer outro presidente que, no futuro, resolva privatizar qualquer coisa, meu amigo. Pode começar a engolir jabuti, treinar para engolir jabuti, porque vai ter que engolir, porque vai ter que passar pelo Congresso. É lógico que o Congresso sempre vai olhar para aquele órgão, aquela estatal e vai pensar, vai ver um monte de amiguinhos ali dentro, um monte de gente pendurada politicamente ali dentro, e vai querer dar um jeito de ajudar essas pessoas, porque é todo mundo amigo deles lá, é tudo política. Política é isso daí. É a arte de roubar dinheiro da sociedade. Então, no final das contas, não tem jeito. O que for daqui para frente, em termos de privatização, vai ser disso daí para pior, meu amigo. Ainda bom que passou isso daí com só esses jabutis. Se bobear, tinha mais. Lá no Senado tentaram colocar mais jabutis também, né? E o que são esses jabutis? São coisas que não têm nada a ver com a privatização da Eletrobras, mas entraram na mesma lei de forma a ser aprovada. E chega a ser curioso como os deputados fizeram a coisa. Você sabe que o presidente pode vetar coisas aprovadas pela Câmara. Ele pode vetar partes do texto de uma medida. Mas você sabia que ele pode vetar só parágrafos, artigos. Ele não pode vetar uma palavra ou um texto no meio de um artigo, né? Porque senão seria muito arriscado. Ele poderia trocar totalmente o sentido, né? É proibido fazer algo. Aí você tira o... Não é permitido fazer algo. E aí você tira o não, fica... É permitido fazer algo. Então, não pode cortar metade do texto, né? Ele pode só vetar ou o parágrafo inteiro, o artigo inteiro e o índice inteiro, mas não pode cortar partes da coisa. Então, olha como é que os deputados fizeram. Eles botaram aqui... Isso aqui é a redação final da medida provisória que foi aprovada. Eles colocaram aqui, no artigo primeiro, desistatização, coisa e tal, parágrafo primeiro. Olha isso, cara. Olha isso. É uma página inteira escrito, porque eles quiseram botar no mesmo texto, no mesmo parágrafo, a desistatização do Eletrobras será executada na modalidade de aumento de capital social por meio de subscrição pública de ações ordinárias com renúncia do direito de subscrição pela União. Isso daqui era o original que estava no texto. Ele não pode cortar isso, vetar isso daqui, porque isso daqui é a base da privatização. Só que ele botava, vírgula, e será realizada a contratação de geração termoelétrica movida a gás natural pelo poder concedente, não sei o que lá, não sei o que lá, e sei lá o que, outra usina não sei aonde, outra usina não sei aonde, e programa de incentivo a energias elétricas, pró-infa, por 20 anos, não sei o que lá. Eles colocaram, o jabuti todo, eles colocaram no mesmo parágrafo primeiro do artigo primeiro da lei, de forma que Bolsonaro não pode vetar isso daqui, porque se ele vetar isso tudo aqui, ele veta também a desistatização do Eletrobras. Ele não pode vetar isso daqui. Então ele tem que aceitar. E ele não pode vetar parte do texto que está, entendeu, a jogada dos caras? Assim, é a coisa mais escrota possível que você possa imaginar o que os deputados fizeram. É o pedágio. Eles cobraram pedágio para aprovar a privatização do Eletrobras. Vai ser assim com todas as privatizações daqui para frente. O culpado disso é o STF. O STF nunca no Brasil foi necessário licença do Congresso para privatizar alguma coisa. Sempre se pôde privatizar por iniciativa do Executivo. A Constituição fala que é preciso de licença do Congresso para criar uma empresa estatal. Não fala nada sobre para acabar com a empresa estatal. O STF que fez lá a hermenêutica 5D deles lá, tirou da cachola deles. Ah não, se fala que é para criar, para acabar também tem que ser por hermenêutica. Não, não tem que ser. Não é a mesma coisa criar e acabar com o estatal. Eles fizeram isso justamente para impedir que Bolsonaro privatizasse empresas. Eles quiseram impedir mesmo. O que acontece? A única forma de você passar isso pelo Congresso é desse jeito. É com você incluindo, pagando o pedágio do Congresso. E vai ser assim para sempre. E se Fernando Henrique Cardoso estivesse com uma lei desse tipo, ele teria que fazer o mesmo tipo de coisa ou não privatizaria nada. Então, de qualquer forma, é um absurdo esse troço. Mas passou. Passou pelo Congresso, está pago lá o... Ah, é um absurdo esse parágrafo aqui. É um absurdo, meu amigo. Mas esquece, não tem outro jeito agora. Ou é assim ou não é. Esse pessoal falando que, ah, não, mas temos que privatizar do jeito certo. Meu amigo, se tem que passar pelo Congresso, vai ser sempre assim. Não tem jeito certo para passar a privatização no Congresso. E, bom, os próximos passos... Ainda não está privatizado a Eletrobras, tá, gente? Isso ainda falta alguns passos aí. Sanção pelo presidente, tranquilo. Definição de regras da venda também é feita pelo próprio executivo. A única coisa que tem aqui em termos de dificuldade ainda é o aval do TCU, que o TCU, embora seja um órgão técnico, ele está ligado à Câmara dos Deputados, então ainda tem algum grau de influência política. Mas não deve ter nada demais aqui. Então, não tem muito o que fugir disso daí. Está aprovado no Congresso. Então, os próximos passos que seguem aqui são basicamente burocracias, né? Segundo o governo, a privatização em si deve acontecer no início do ano que vem. Isso é uma coisa positiva também, porque acontecendo no ano que vem, você tem também o lado positivo de estar próximo da eleição, de ficar uma coisa positiva para o Bolsonaro. Ele conseguiu, de fato, privatizar, pelo menos, a Eletrobras. Já é alguma coisa, né? Agora, eu acho que é muito difícil reverter essa privatização. Deve acontecer, sim. Vai ter aí algumas atividades aí, vai ter mais alguns passos, mas agora é só questão burocrática mesmo. É o que teria que ser feito na regra anterior. Não precisava de nada nesse negócio do Congresso. Podia ter feito muito mais rápido. Era só passar por essas etapas e fazer isso daí, né? E essa não é a única boa notícia, né? Em termos de privatização, o Paulo Guedes está comemorando aqui, porque não só aprovaram a privatização da Eletrobras, com todas as dificuldades, não tem como mais privatizar nada sem Jabuti, como também parece que está andando a privatização dos Correios. Agora, vai entrar a privatização dos Correios, deve ser votada, segundo o Paulo Guedes, segundo o líder do governo na Câmara, em julho. Então, é o mesmo processo, né? Vai ter que ir para a votação na Câmara, votação no Senado, voltar para a Câmara, e aí seguir todo esse processo. Não vai ser fácil, de novo, adivinha se vai ter Jabuti ou não vai ter Jabuti. É lógico que vai ter Jabuti, não tem jeito, vai passar pelo Congresso. Está cheio de parente de deputado, amigo de deputado, camarada de deputado, pendurado nos Correios. Está cheio de gente lá, pendurado. É lógico que os deputados vão querer colocar algum custo nisso daí, vão querer incluir algum benefício para eles de alguma forma para aprovar isso. É só lógica, não tem jeito, é inevitável. Vai ser a mesma coisa. Vai ter um monte de Jabuti. Vai estar o pessoal do Novo de novo falando, ah, não, mas pelo amor de Deus, essa privatização está errada, tinha que ser uma privatização limpinha, só vender. É, meu amigo, então pronto. Então, primeira coisa, só se for lá com um cabo e um soldado lá no STF, derrubar o STF e acabar com essa palhaçada. Se a gente vai seguir o trâmite do Estado Democrático de Direito aí, é uma besteira? É uma besteira. Tudo isso aqui é uma besteira do ponto de vista libertário, vocês sabem disso. Não era para existir empresa estatal como não é para existir governo, mas uma vez que existe o governo, se a gente vai seguir a regra do Estado Democrático de Direito, tem que passar pelo STF, o STF determinou que tem que passar pela Câmara, você tem que passar pela Câmara, meu amigo, vai ter pedágio. Esquece, não tem essa. Você acha o quê? Que deputado vota de acordo com o melhor para a população? Ah, para, né, meu amigo? Para com isso. Vamos conversar aqui. Você acha que não? É só ter deputados conscientes que vão votar de acordo com o povo? Meu amigo, vou dar uma sugestão para você. Você se mata. Quem sabe na próxima encarnação você nasce, sei lá, em Júpiter ou em algum outro planeta em que exista esse tipo de coisa. Aqui no planeta Terra, meu amigo, não é só no Brasil, não. Está em todos os países, todos os governos do mundo todo. O deputado vota de acordo com o interesse dele, dele próprio, pensando na própria reeleição, pensando no que é melhor para ele. É sempre assim. Não tem essa. Não tem alternativa a isso. Então sempre vai ter o jabuti. Não tem jeito. E pode preparar, meu amigo. Vai ser isso aqui. Parágrafos de cinco páginas com um monte de exigência de penduricalho. Se acostumem com isso. Então realmente é uma coisa chata, não tenha dúvida, mas no final das contas é uma vitória. No final de tudo é uma coisa bastante positiva ter passado esse tipo de coisa. E vamos ver, torcer para ter mais alguma coisa. Nesse momento, eu acho que em termos de visibilidade, de possibilidade real do Bolsonaro fazer no primeiro mandato dele é Eletrobras e Correios. Mais do que isso. E as vendas que eles fizeram de alguns ativos da Petrobras. Isso também foi feito, é verdade. Foi uma privatização significativa. Mas eu acho que em termos de grandes empresas estatais, se fechar Eletrobras e Correios, já está um bom caminho, já foi um bom governo em termos de privatização. Vamos ver se consegue alguma coisa melhor no segundo mandato, mas esquece. Daqui para frente, jabuti é uma realidade. Quem mandou foi o Supremo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.